Olá, japonés e coas! Você gosta de gelatina? Eu adoro e eu acho muito bonitinho nas festas de aniversário do Brasil quando tem aqueles vários potinhos de gelatina coloridinhos em cima da mesa. Eu me lembro que toda a minha festa de aniversário, a minha mãe fazia gelatina de vários sabores e colocava naqueles copinhos pequenininhos assim, ficava tudo tão bonitinho! Agora, imagina esses potinhos de gelatina de festa de aniversário aí do Brasil vendendo em potinhos fofinhos no supermercado. Se tem uma coisa que eu achei muito bonitinha quando eu cheguei aqui e vi a sessão de doces do Japão são as gelatinas. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma edição que não é apenas uma gelatina em potinhos e sim a edição gelatina em potinhos do Pokémon e dos personagens da Sanyo. Isso mesmo! Esse aqui é o pacote do Pokémon. Acho que vocês estão curiosos pra ver esses potinhos, então eu já vou abrir aqui. Hum, cheirinho de frutas gostoso! Tudum! Olha só como eles vendem as gelatinas no Japão. Essa daqui é do Pikachu e ela tem sabor de grape. Aí você aperta o fundinho dela e ela começa a sair pra fura. Uuuuuh! Ela tem um gosto de uva bem levinho. Até hoje eu comprava umas gelatinas dessas aqui em potinhos de frutas de vários sabores. É uma embalagem que tem bichinhos. Acho que quem mora aqui no Japão conhece esse pacote de gelatininhas. E eu achei o gosto dessa gelatina aqui mais suave do que as outras gelatininhas. E ela não é tão consistente quanto as outras gelatinas que eu já provei. Peguei aqui outro personagem pra mostrar pra vocês. E ele combina com a minha roupa. Hum, essa verde tem um gosto mais forte. Sabe a uva Itália? Vem uma, duas que eu já provei. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito gelatininhas. Esses aqui são os outros personagens que vieram no pacote de gelatinas. E agora chegou a hora de abrir o pacotinho de gelatinas da Sun Yow. Esse daqui tem gosto de maçã. Claro, né? Quando se fala de Hello Kitty, que outro sabor vem na cabeça? Maçã! Hum, também tem um cheirinho super agradável. Ai, que bonitinho! Isso é muito kawaii! Ai, gente, dá até dó de comer essa fofura. Ai, eu preciso tirar uma foto pro Instagram agora urgente. Porque é muito fofo! Infelizmente, eu não tirei a Hello Kitty das oito unidades que veio aqui no meu pacote. Esses foram os quatro personagens que eu tirei. O resto é repetido. Tem esses dois e mais esses dois. Eu quero provar a gelatina do Queiro, o sapinho. Eu acho que é maçã verde. Hum, o cheiro é de maçã verde. O gosto dessa gelatina também é bem suave. Eu acho que foi mês passado eu comi gelatina do Brasil. Daquelas que você misturou pozinho, água e faz gelatina. E comparando com as gelatinas do Brasil, essas do Japão só tem um gosto bem sutil. Mas calma, gente, não é um gosto sonso. Ela é bem docinha. É gostoso sim. E além de ser gostoso, é fofinho. E agora eu quero saber. Vocês já encontraram gelatinas assim em potinhos vendendo em pacotes aí no mercado do Brasil? Deixe aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo onde eu mostro docinhos do Japão, deixa o seu like. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Me inscreve nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos pro canal Japão. Você vai alcançar mais japonéticos. Até o próximo vídeo. Eu falo.